Hoje é o dia de mais um episódio da série preferida aqui do canal. Isso porque eu estou aqui com mais uma lista de produtos legais e diferenciados, edição Amazon Brasil. Eu sempre costumo falar que o nome dessa série é bem auto-explicativo, porque eu estou aqui com o que eu chamo de a cestinha da alegria, recheada de produtos legais e diferenciados que você não encontra facilmente no dia a dia. Há alguns itens bem bacanas para facilitar seu dia a dia, deixar ele mais confortável, até também para quem é dono de pets, umas dicas bem legais aqui. E claro, vale falar que o link de todos esses produtos vai estar na descrição do vídeo, caso você queira ver mais informações ou até mesmo comprar, fechou? Quero começar por um produto que eu já trouxe aqui no canal, de outras marcas e outros modelos, mas principalmente versões importadas. Isso porque eu estou falando de um compressor de ar totalmente sem fio, com bateria e que está com estoque no Brasil. E funciona muito bem. Esse pequeno dispositivo aqui consegue calibrar os pneus do teu carro. Não só do teu carro, como de repente de motos, bicicletas e até mesmo bolas também, qualquer versão, qualquer tamanho, ele consegue encher. E o detalhe é que ele faz isso de forma muito precisa, porque ele tem um display aqui que mostra exatamente quantos PSI você vai colocar. Servindo não só como para encher os pneus, quanto também para calibrar, ver se eles não estão cheios demais ou coisa do tipo. O modelo que eu peguei é dessa marca chamado Home Goods, só que é meio que uma marca genérica, né? O dispositivo em si é meio genérico, talvez você vai encontrar ele de outras marcas também, mas no geral é o mesmo produto e funciona muito bem. Isso porque ele é bem completinho. Na caixa ele vem com esses acessórios aqui, sendo, é claro, o seu cabo USB tipo C para recarga, bem moderno. E vem aqui com a mangueira que você vai usar acoplada diretamente nele. Na saída de ar aqui você rosqueia ela. E na outra ponta dela tem a rosca aqui específica para você já acoplar nos bicos padrões, né? De pneu de carro, moto e bicicleta. É só você acoplar, né? Rosqueando e já era. Detalhe que ela é feita de metal, então não vai estragar. E isso torna ele bem mais prático, porque apesar dele vir com essas pontas, não tem como você perder essa daqui porque ela já fica rosqueada nele. E quando você não quiser, não estiver usando, você rosqueia ela aqui e ele fica um pouquinho mais compacto. Mas vale falar que além disso ele acompanha aqui também os pinos de plástico que podem servir para encher algumas bexigas ou sei lá, de repente até um colchão inflável. Vai demorar bastante para encher colchão inflável, mas sim, é possível. Vem aqui com esse pininho de metal que até onde eu sei serve para bicicletas mais profissionais que ele tem um biquinho um pouco mais fino. E tem aqui o padrão, que é aquele para encher bolas, né? Serve para encher qualquer tipo de bola. Detalhe que é só você vir e rosquear ele nesse bico padrão. Então tudo é bem prático no funcionamento. Para ligar ele, eu gostei que é só você deslizar essa travinha para cima e logo o seu display já acende mostrando as informações. Aqui você tem as teclas dele e legal que essa primeira tecla aqui já acende uma lanterninha que ele tem aqui, caso você esteja no perrengue aí de noite. Ele vai te ajudar a achar o bico para encher o pneu e tudo mais. E aqui você aumenta o PSI até o nível que você quiser. E o detalhe é que ele chega em até 150 PSI, o que é muita coisa. Dificilmente você vai usar tudo isso, mas sim, ele chega nessa potência toda. Ele não é tão barulhento assim, é um barulho bem tranquilo. E o funcionamento dele também é muito bom. Vale dizer que esses compressores não são rápidos. Eles não vão encher tão rápido quanto um compressor de posto, por exemplo. Mas eles dão sim muito bem a conta do recado. É coisa de talvez ali uns 30 a 40 segundos para ele calibrar o seu pneu. É um tempinho a mais, mas é super tranquilo. Ainda mais levando em conta que dá para você fazer isso na sua garagem com o pneu frio, sem ter que estar no posto, de repente está chovendo, está com fila. A praticidade disso é muito boa. Fora que se o seu pneu estiver meio furado ali, querendo murchar, você consegue calibrar para voltar para casa. Ou até mesmo calibrar o step que vai estar no porta-malas. Então isso é muito bom. É um investimento que vale muito a pena. Eu não ando sem isso daqui no meu carro. O próximo produto que eu vou mostrar aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia aqui, tanto o meu quanto da minha noiva, Leandra, porque nós trabalhamos o tempo todo em frente ao computador, seja editando vídeo, postando promoções, né? E uma coisa que a gente já estava meio que querendo testar fazia um tempo e aproveitamos a Black Friday para comprar, foram esses mouses verticais aqui. Sim, um mouse que tem uma pegada totalmente diferente na posição aqui da mão, se comparado com o mouse tradicional. Olha só o quanto que muda aqui a posição da minha mão. É bem diferente. Até onde eu vi, esse tipo de mouse aqui é muito mais ideal para quem tem qualquer tipo de problema no pulso, tendinite, um cansaço a mais, coisas do tipo. Ele auxilia bastante na pegada, deixando o movimento muito mais natural, que é você estar sentado assim do que assim. De fato, a gente sentiu uma melhora bem legal. É interessante pra caramba trabalhar com esse tipo de mouse, leva um pequeno tempo de aprendizado, mas é interessante. Porém, esses dois aqui que nós compramos, em principal o meu, ele é muito caro. Esse daqui custa cerca dos seus R$500, é um mouse bem profissional, como eu uso muito, né? Eu acabei investindo. Já esse daqui da Leandra, ele tem um custo-benefício mais legal. Ele custa cerca dos seus R$300, é o Logitech Lift. E o que é legal dele, ó, é que ele tem um clique bem silencioso. Ele também está disponível em outras cores, até na versão pra canhotos também. Apesar da gente ter gostado bastante, eu sei que não é todo mundo que vai fazer um investimento nesse nível pra ver se gosta ou não, porque é diferente usar mouses assim. Então, pensando nisso, eu quis trazer aqui um modelo que tem um custo-benefício muito bom, e sim, é um mouse vertical também, só que bem mais barato. Esse daqui é da marca Trust, essa marca tem alguns periféricos bem legais, tem um bom custo-benefício também. O modelo dele está aparecendo aqui, e o que eu achei legal é que ele é um mouse que tem mais botões do que o tradicional, né, apenas aqueles botões principais ali. Ele tem mais dois botões aqui na lateral que você pode personalizar com programas de terceiro aí pra Windows e tudo. Além disso, ele tem um botão aqui em cima também pra você trocar o DPI com facilidade, e ele vai de 1000 a 1600 DPI. O cabo dele tem um metro e meio de comprimento, não é pequeno, isso é bom. E é uma ótima porta de entrada pra você ver se curte esse mundo de mouses verticais, porque eu acho que não é todo mundo que vai se adaptar, mas se você tem problemas no punho, ou sente cansaço de ficar usando o mouse tradicional, vale a pena testar esse estilo aqui, porque a gente gostou bastante desses modelos verticais. E falando em mouse, vale falar que eu já trouxe aqui no canal esse mousepad de couro, que é o que eu estou usando na minha mesa, eu estou usando uma versão cinza dele ali, que combina um pouco mais, mas é um mousepad grandão, e que tem um custo-benefício muito bom, custando cerca dos seus 70 reais. Eu falei sobre ele no vídeo que eu fiz de dicas pra setup, se você de repente não viu esse vídeo, vale a pena ver, porque eu transformei uma mesa simples em uma mesa muito mais sofisticada, muito mais bonita, gastando bem pouco. Com itens bem baratinhos que encontrei na Amazon também. E eu usei nele este mousepad aqui, que eu gostei bastante, recomendo muito a compra, funciona super bem, mas nós também vamos fazer uma pequena alteração na mesa da Leandra, minha noiva, vamos mudar um pouco também o estilo dela e tudo. E aí ela comprou um mousepad de outra marca pra ela, que eu achei muito bom e vale a recomendação aqui também. Ele é dessa marca chamada Kumori, e ele é um mousepad que tem uma qualidade, um acabamento surpreendente. Ele é mais caro, ele vai custar cerca dos seus 140 reais. Ele tem duas opções de tamanho, a versão um pouco menor vai ser um pouco mais barata, só que pensa no mousepad que vai durar pro resto da vida praticamente. Ele vem até com essa tirinha aqui que vem amarrando ele, que é bem legal. Ela pegou nessa cor verde super diferenciada, e olha só isso daqui. Ele é um pouco menor, tá, do que o outro que eu trouxe aqui no canal. Mas o nível de acabamento dele é absurdo, tem até a logomarca aqui no canto também, em baixo relevo, e o que me chamou muita atenção é na parte de trás. Ele tem um antiderrapante aqui, que tem uma qualidade surreal, e um acabamento perfeito nas bordas, que dá de 10 a 0 com o outro aqui, se comparar esse nível de acabamento. É um mousepad lindo, e é o único também que a gente encontrou disponível nesse tom de verde escuro. Muito lindão, e fica a recomendação. Há alguns episódios atrás aqui dessa série, eu trouxe pra vocês este produto aqui, que é um suporte super compacto pro seu notebook. Ele é desse tamanzinho aqui, você consegue transportar pra qualquer lugar, e aí chegou, é só você abrir e colocar aqui o seu notebook. Ele é super bem feito, ele é de metal, tem pés emborrachados, e até alguns detalhes de borracha aqui pro seu notebook não riscar. E é super firme, e o melhor, muito barato também, você encontra ele por cerca de R$35,00 já no Amazon Prime, sem frete algum. E aí naquele vídeo eu comentei sobre este carinha que eu quero trazer pessoalmente aqui nesse vídeo, que é um suporte pro celular, nessa mesma pegada, da mesma marca, que é a marca Otto. Pensa num suporte de celular compacto, barato e de qualidade. Ele tá disponível em várias cores, eu peguei a cor mais discreta aqui, que seria essa meio prata, e é só você abrir e colocar aqui o seu celular. Olha só o tamanzinho desse suporte, no mesmo estilo aqui também do suporte de notebook, e posso dizer pra vocês que funciona muito bem. Tanto pra você usar o seu celular na vertical, até se você quiser deitar o seu celular também funciona bem legal. Ele só não vai ter regulagens pra deixar o seu celular mais deitado, mas a posição que ele fica é muito boa, é uma posição excelente pra olhar aqui na tua mesa e tudo mais. E o detalhe muito interessante é que ele tem um vão livre aqui embaixo, então dá pra você colocar o seu celular pra carregar, porque ele dá altura aqui pra você deixar ele no carregador, enquanto tá no suporte na vertical. Isso é muito bom. Fora que também não atrapalha o microfone se você for fazer uma videochamada, por exemplo. Ah, e não falei, mas ele custa cerca de R$25, é baratinho. Agora se você tem cachorro ou gato em casa, você vai gostar bastante desse produto aqui. Isso daqui eu nunca imaginei que fosse existir, mas é uma maquininha extremamente completa pra parar tanto os pelos, pelos da pata de repente, e até mesmo as unhas do seu animal de estimação. E detalhe, tudo em um único dispositivo. Ele é um verdadeiro 4 em 1. Olha só, ele é dessa marca aqui chamada New Patch, é uma marca que eu tô vendo que tem alguns produtos bem interessantes, posso dizer até pela qualidade desse aqui, que é muito boa. E por padrão, você pode olhar e achar que é uma maquininha de raspar cabelo, raspar pelos, né, fazer tosa do cachorro. Sim, nessa versão aqui funciona perfeitamente bem pra isso, mas o diferencial dela é que você faz isso daqui, ó. Ela destaca. Além da cabeça padrão aqui que você tem pra raspar pelos, né, no caso que seria a famosa maquininha zero, e além disso, vale dizer que ela acompanha também aqui três pentes na caixa com alturas diferentes. Então dá pra você tosar um pouquinho mais alto, né, do que a zero, deixar ali com um pelinho numa altura mais legal, por padrão. Mas eu falo por experiência própria que existem muitos casos de você mandar o cachorro pro pet shop, e de repente, quando ele chega em casa, você vê que a patinha não foi muito bem tosada, ou a unha tá um pouco maior do que você queria, ou tá raspando muito a unha quando o cachorro se apoia em você. Nesse caso aqui, tem esses outros dois pentes que podem te ajudar muito em tosas mais específicas. Esse daqui, por exemplo, é perfeito pra tosar a patinha do seu cachorro. Você consegue enfiar entre os dedos aqui, e fazer uma tosa bem delicada, que não vai machucar ele, e você também não vai errar, consegue fazer uma tosa perfeita com essa pontinha. Tem um pente médio aqui também, que tem uma espessura um pouquinho maior, que de repente, se a pata do seu cachorro for maior, também dá pra usar. E detalhe que ele tem até um pentezinho aqui um pouquinho maior também, pra ter uma altura a mais. E o que eu mais gostei é dessa ponta aqui, que acompanha uma lixa, pra você dar uma lixada, e até mesmo aparar bastante a unha do seu pet, tanto pra gatos quanto cachorro. Tem aqui uma pedra, você acopla nele, e a mesma maquininha que serve pra esses pentes, também serve pra fazer isso daqui girar, e você conseguir cortar a unha do seu cachorro, né? Melhor dizendo, aparar. Ele tem aqui as proteções pra você tanto enfiar a unha do cachorro aqui no buraquinho, ou reto aqui também, mas caso você seja mais ousado, dá pra tirar totalmente. Aí pode ser que a garra é algum pelo aqui e tudo, então tem que ter uma boa noção do que você tá fazendo, mas aqui pro vídeo dá pra demonstrar melhor o funcionamento dela, e funciona super bem. E até que é bem silenciosa. E detalhe, ele carrega através de USB tipo C. A bateria funciona por cerca de duas horas contínuas, o que é muito tempo. Dá pra você usar tranquilamente pra fazer a tosa ali das quatro patas, e sobrar a bateria ainda. E é um dispositivo que ajuda tanto quem leva pro pet shop o cachorro, mas ainda falta fazer uma coisa ou outra, ou leva poucas vezes no mês, né? Então, dá pra dar aquela manutenção em casa, ou pra quem se arriscar em fazer totalmente em casa a manutenção dos pelos do cachorro, isso daqui junto com uma tesoura. Se você tiver as manhas, dá pra fazer muita coisa. Ainda pra dono de pets, tem um produto muito legal aqui, muito simples, muito básico. Eu não dava muita coisa pra isso, mas eu vi as avaliações na Amazon, e é excelente. E testando também na prática, posso dizer que sim, funciona muito bem. Um simples, porém poderoso, removedor de pelos, de sofás, estofados, cadeiras, que os seus animais vão soltar por aí. Ele tem até essa carinha engraçada aqui, né? Meio como se fosse um bichinho olhando. E ele é todo feito de plástico, não é um produto muito refinado, mas posso dizer que ele funciona muito bem. O funcionamento dele é muito simples. Você tem o seu sofá, a sua cadeira, que o seu cachorrinho, o seu gato sobe, solta pelos e tudo. Aspirar pelo é algo bem difícil, né? Com a mão também, que você tem que ficar pegando um por um. Com isso daqui, é muito mais fácil. É só você passar dessa forma no seu sofá. Aqui na mesa ele nem funciona, porque ele precisa de fato de um atrito para funcionar, assim como eu estou demonstrando para vocês. Ele vai para frente e para trás, nesses movimentos mesmo que você vai fazendo, e ele consegue sim capturar muito pelo. É impressionante o que ele consegue fazer. É uma tecnologia simples, mas que funciona. Depois disso você aperta aqui e abre o reservatório para pegar os pelos que estiverem aqui. Até tem um pouquinho aqui no resquício. E é legal que ele consegue trazê-los para dentro aqui perfeitamente bem. Ele é muito simples, mas funciona muito bem. É só você dar uma olhada nas próprias avaliações do site. É meio que o melhor removedor de pelos que tem e é bem acessível. Quem acompanha essa série sabe que eu sempre gosto de trazer ferramentas, até porque é um tipo de item que eu gosto de testar ferramentas diferentes. E aqui eu tenho três itens nessa categoria que eu achei bem legais para trazer para o vídeo. O primeiro deles é esse kitzinho 25 e 1 de chaves de precisão. Na verdade, isso daqui é uma cópia de um kitzinho da Xiaomi, que custa mais dos seus 130 reais. Ele tem um estojinho todo feito de metal e tudo. Eu até já trouxe ele aqui no canal também. E eu tenho ele, só que ele está bem zoado. Já tem anos que eu uso. Mas esse daqui me chamou a atenção, porque por ele ser uma cópia, ele custa apenas seus 30 e poucos reais. Tipo, é bem mais barato. Mas vale muito a pena, porque olha só o quão completo é esse kit. Ele tem bicos de tudo quanto é forma, sejam Philips, chave torques, algumas chaves triangulares aqui também. Dá para ver até pelo próprio desenho aqui. Ele não vai ter o mesmo nível de acabamento da versão original da Xiaomi, né? Ele é feito de plástico, tudo aqui no material. E vale falar que a própria chave também é de plástico. Mas é um plástico bem forte. E como é uma chave de precisão, você não vai fazer uma força absurda aqui. Então ela não vai quebrar por ser de plástico. Uma dica até é você dar uma baixadinha neles e já logo enfiar a chave aqui para remover. Isso facilita bastante. Esse tipo de chaves aqui é sempre bom ter, de repente para trocar pilhas de qualquer dispositivo pequeno, ou até mesmo desmontar notebooks, fazer reparo nos dispositivos. É uma cópia da original, mas vale a recomendação. E em paralelo a isso, um tipo de produto que eu acho muito legal ter é isso daqui. Talvez você ainda não sabia que existia, mas isso daqui é uma pulseira magnética. Sim, isso daqui é um ímã grandão que você usa justamente para isso. Você vai soltando os parafusos do que você estiver usando e cola nesse ímã. Só que o legal é que isso daqui está no seu punho. Você prende ele com o velcro e aí você pode usar como for melhor, mirado para frente, mirado para trás, para o lado. Você vai, solta o parafuso e tudo e coloca aqui para não perder. Pode ser útil tanto para parafusos pequenos, como esse estilo aqui, ou até mesmo para parafusos maiores. Também dá para usar esse tipo de pulseira. É bem legal e pode ajudar bastante no dia a dia. E é baratinho, cerca de 15 reais. E ainda falando em ímãs, tem um item aqui que não é muito bem uma ferramenta, mas pode te ajudar muito numa situação de perrengue, viu? Ele é da Wonder, estou até tirando ele aqui. E ele é um pegador magnético, porque ele é essa vara aqui, que desse tamanho tem cerca de 20 centímetros, mais ou menos, e você estica ela, ela fica bem grandona, chegando até em 76 centímetros e meio. e ela tem um ímã na ponta. E aí você consegue pescar as coisas com ela. É um ímã bem forte, consegue tranquilamente puxar, por exemplo, parafusos que caíram em um canto muito específico quando você está, de repente, mexendo no carro. Pode pegar, por exemplo, uma chave de um portão, um molho bem completo de chaves, bem pesado até, que de repente caiu num bueiro, numa vala, numa greta. Em vez de você ter um trabalhão para pegar, dá para você usar um pegador magnético. E é uma ótima ferramenta para você ter descanteio na tua maleta para usar nesse tipo de ocasião. Pode te salvar bastante. Assim também como este produto pode te salvar muito, caso você não seja muito fã de passar roupas. Aquele tradicional estilo de passar roupas, com ferro de passar e tábua, é meio cansativo, é meio ruim, mas também não é legal sair com a roupa muito mal rotada. Às vezes tem roupas que amassam demais quando você lava e tudo. E isso daqui já me ajudou muito, porque isso daqui é um vaporizador da Black & Decker. E na verdade ele tá aqui porque eu comprei para usar mesmo e ele é meio que a melhor opção que você encontra na internet no quesito de custo-benefício, porque ele não é caro e ele funciona muito bem. É o que menos tem reclamações, na verdade é o que mais tem elogios. Ele funciona basicamente ligado na tomada com um reservatório de água bem grandinho aqui que ele tem, o que é uma bela vantagem também. E aí é só você apertar esse botão que ele lança a vapor. Na verdade vamos até ligar ele aqui. O jato dele até que é bem potente, olha a distância que tá indo. Só de vapor aqui. E ele até pode travar aqui também se você quiser. E aí ele fica soltando o tempo todo. Você pode passar tanto com a sua roupa direto no cabide, tanto você pode também colocar ela na cama e usar ele para passar, porque mesmo nessa posição ele não goteja, o que é muito bom, dá para você passar tranquilamente. E para 90% das suas roupas ele vai resolver o problema. A única coisa que ele não consegue passar com perfeição são jeans muito pesados e muito amarrotados. Nesse caso ainda tem que ser o bom e velho ferro tradicional, mas ainda assim, dependendo da sua pressa, ele consegue tirar uma boa parte dos amassados do jeans para você sair com ele um pouco mais apresentável. Eu já fiz isso algumas vezes. Então é um excelente aliado para o dia a dia que vale sim e muito a recomendação. Mas caso além desse modelo aqui você ainda queira ter um ferro tradicional para passar roupa, a gente aqui também tem um ferro e uma tábua e os dois que a gente tem aqui o kitzinho é muito legal de comentar porque a nossa tábua de passar roupa ela meio que é multifuncional. Ela é da marca More que é aquela marca que tem facas, tábua de passar roupa, varais, um monte de coisa e ela é dois em um. Ela funciona tanto quanto uma tábua normal quanto também uma escada, uma pequena escada ali que pode funcionar muito bem para você acessar áreas altas do quarto ali, por exemplo. Às vezes para colocar coisas em cima do guarda-roupa, para limpar, aguenta até 100kg essa escada o que é muito legal, na verdade até aguentou um pouco mais porque fui eu que subi ali, né? E ela é muito fácil de montar e desmontar, vale muito a pena o investimento porque elas não são baratas em gerais nessa tábua de passar roupa e essa daqui é dois em um, ocupa muito menos espaço do que você ter uma escada a mais no cômodo e é muito útil também. E além disso, o ferro que a gente usa aqui de vez em quando porque em principal vem esse carinha, mas quando a gente vai usar o ferro a gente acabou comprando esse da marca Singer. Que é uma marca excelente, é a melhor marca que tem em máquinas de costura e tudo mais e esse ferro aqui funciona perfeitamente bem. Ele esquenta super rápido, tem um design lindo e ele é um ferro mais diferenciado porque ele tem esse painel aqui na parte de cima onde você escolhe o tipo de tecido que você vai passar. Você não tem que ficar ali acertando a temperatura. Para quem não sabe, assim como a maioria das pessoas, são duas opções bem interessantes que valem a recomendação sim. E só para encerrar, tem um produto aqui que eu vou trazer que meio que é um bônus aqui na lista porque eu não achei ele tão bom quanto eu queria que fosse, mas ainda assim eu quero falar sobre ele até também caso você esteja pensando em comprar, talvez repensar ou talvez comprar mesmo. Isso porque já apareceu muito para mim navegando pelas redes sociais anúncios de um tipo de escova elétrica meio rotativa que serve para você lavar a louça melhor, limpar fogão ou até mesmo lavar o banheiro, limpar de forma mais rápida porque ela gira. É basicamente essa escova que vocês estão vendo tipo ela é meio genericona, ela custa mais ou menos uns 80 reais só que tem muitas reclamações. E aí eu decidi pegar uma da marca Black & Decker, sim, ela fez um modelo aqui. Vale dizer que ela é bem completinha até porque ela vem com duas buchinhas aqui já na caixa e também pilhas já inclusas sendo quatro pilhas que ela usa. E aí é bem simples o funcionamento, você aperta aqui e ela gira. só que eu não gostei desse nível de barulho absurdo que ela faz e a velocidade do giro também não é das mais rápidas. É barulhento, é meio lento, mas vale dizer que você pode molhar ela totalmente, que ela não estraga, só que ela não é muito ideal para outros tipos de serviço. Às vezes na prática é melhor chegar com a mão mesmo esfregando na bucha, mas vale trazer aqui como curiosidade. Lembrando que o link de todos os produtos vão estar na descrição do vídeo caso você queira ver o preço de qualquer um deles, ver mais especificações ou até mesmo comprar. Lembrando também que aqui no canal tem a série de produtos legais diferenciados importados do AliExpress que vale a pena você dar uma olhada caso não tenha visto. O link da playlist está aqui no card. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiver eu peço que deixe o seu like, se não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!